Conto um Conto apresenta The H.P. Lovecraft O que a lua traz consigo? Narração Marcelo Fávaro 1922 Odeio a lua, tenho-lhe horror, pois às vezes, quando ilumina cenas familiares e queridas, transforma-as em coisas estranhas e odiosas. Foi durante o verão espectral que a lua brilhou no velho jardim onde eu errava. O verão espectral de flores narcóticas e úmidos mares, mares de folhagens que evotam sonhos extravagantes e multicoloridos. E enquanto eu caminhava pelo raso córrego cristalino, percebi extraordinárias ondulações rematadas por uma luz amarela. Como se aquelas águas plácidas fossem arrastadas por correntezas irresistíveis em direção a estranhos oceanos para além deste mundo. Silentes e suaves, frescas e fúnebres, as águas amaldiçoadas pela lua corriam a um destino ignorado. Enquanto, nos caramanchões à margem, flores brancas de lótus desprendiam-se uma a uma no vento opiáceo da noite e caíam desesperadas na correnteza, rodopiando em um turvilinho horrível sobre o arco da ponte entalhada e olhando para trás com a resignação sinistra de serenos rostos mortos. E enquanto eu corri ao longo da margem, esmagando flores adormecidas com meus pés relapsos e cada vez mais desvairado pelo medo de coisas ignotas e pela atração exercida pelos rostos mortos, Eu percebi que o jardim não tinha fim ao luar, pois onde durante o dia havia muros, descoordinavam-se novos panoramas de árvores e estradas, flores e arbustos, ídolos de pedra e curvas do regato iluminado para além das margens verdejantes e sob grotescas pontes de pedra. E os lábios daqueles rostos mortos de lótus faziam súplicas tristes e pediam que eu os seguisse. Mas não parei de andar até que o córrego se transformasse num rio e desaguasse em meio a pântanos e juncos balançantes e praias de areia refugente no litoral de um vasto mar sem nome. Neste mar, a lua odiosa brilhava, e acima das ondas e lentes estranhas, estranhas fragâncias pairavam. E de quando vi os rostos de lótus desaparecerem, ansiei por redes que, para que eu pudesse capturá-los e deles aprender os segredos que a lua havia confiado à noite. Mas, quando a lua moveu-se em direção ao ocidente e a maré estagnada refluiu para longe na orla tétrica, pude ver, sobre aquelas luzes, os antigos coruchéus que as ondas quase revelaram e colunas brancas adiantes com festões e algas verdes. E sabendo que todos os mortos estavam congregados naquele lugar submerso, estremeci e não quis mais falar com os rostos de lótus. Contudo, ao ver o condor negro ao largo descer do firmamento para descansar em um enorme recife, senti vontade de interrogá-lo. E aí, perguntar sobre o que conhecia ainda em vida. Era o que eu teria perguntado se a distância que nos separava não fosse tão longa. Mas o pássaro estava demasiado longe e sequer pôde vê-lo quando se aproximou do gigantesco recife. E então observei. A maré vazara à luz da lua, que aos poucos baixava e via os coruchéus brilhando, as torres e os telhados da gotejante cidade morta. E então eu observava. Minhas narinas tentavam bloquear a pestilência de todos os mortos do mundo. Pois, em verdade, naquele lugar ignorado e esquecido, reuniam-se todas as carnes, as carnes dos cemitérios para que os túrgidos germes marinhos desfrutassem e devorassem o banquete. Impiedosa. A lua pairava logo acima desses horrores. Mas os vermes túrgidos não precisam da lua para se alimentar. E enquanto eu observava as ondulações que denunciavam a agitação dos vermes lá embaixo, pressenti um novo calafrio vindo de longe, do lugar para onde o condor voara, como se a minha carne houvesse sentido o horror antes que os meus olhos o vissem. Tão pouco a minha carne estremecera sem motivo, pois, quando ergui os olhos, percebi que a maré estava muito baixa. Deixando-a à mostra, numa parte do enorme Recife, cujo contorno eu já avistara. E quando vi que o Recife era a negra coroa balsática de um ribilante ícone cuja afronte monstruosa surgia em meio aos baços raios do luar, e cujos temíveis cascos deviam tocar o lodo fétido a quilômetros de profundidade. Eu gritei, e gritei com medo de que aquele rosto emergisse das águas e de que os olhos submersos avistassem-me depois que a maligna e traiçoeira lua amarela desaparecesse. E para escapar a essa coisa medonha, atirei-me, sem hesitar, nas águas pútridas onde, entre muros cobertos de algas e ruas submersas, os turgidos vermes marinhos devoram os mortos do mundo.